E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo os meus pincéis E aí, se você quiser assistir, vem comigo! Eu já começo o vídeo, claro, pedindo pra você não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal De deixar o seu like se você curtir esse vídeo, né? Que eu vou fazer com todo amor e carinho pra vocês E também de ativar o sininho pra você não perder todas as notificações dos meus próximos vídeos, tá bom? Peguei só os que estão realmente sujos, porque eu não vou lavar todos Porque a preguiça tá reinando Então eu peguei só os que estão sujinhos e precisando lavar Pra mostrar pra vocês como que eu faço pra lavar os meus pincéis Então galera, vamos lá O que eu uso pra limpar os meus pincéis Eu comprei esse negocinho aqui por R$3,00 lá no Mercadão de Madureira E eu gosto de usar ele Tem gente que acha pequeno, tem gente que acha que não vale a pena Mas eu gosto de usar ele E eu uso esse shampoo de neném da Johnson Porque ele é neutro Eu gosto muito de usar ele tanto pra limpar pincéis Quanto pra tirar a maquiagem quando eu estou sendo emaquilante Ele serve pra isso também Também serve pra hidratar a pele E hidratar a pele E é isso aí Vamos lá Ó, vou começar primeiro com os pincéis grandão De pele Tá bom Aí o que eu faço, ó Coloco aqui O meu dedo Assim Molho Venho com o shampoozinho de dendensinho De Daphne E ó Esfregue, 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 esfregue E aí fica um pincel novo de novo Ó Vamos pro próximo pincel de base Esse é o que sempre está mais puxo Sempre me dá mais trabalho Às vezes eu lavo mais de uma vez Oop 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 Ó Tá limpinho agora, tá vendo? Gente Eu fico olhando assim agora, sabe? E eu nem acredito Que eu tenho pincéis Porque sério Eu não tinha nada, gente Não tinha nada mesmo Eu só tinha um pincel Pros olhos E um pincel pra pele Que eu comprei No site da Dylos Porque antigamente Eu assistia muito de vídeo da Bianca Eu ainda assisto, né? Até hoje Eu amo a Bianca Andrade A boca rosa, né? E ela tinha dado dica de um pincel E da Dylos E um batom rosa Eu lembro até hoje Foram os meus primeiros produtinhos Que eu comprei De maquiagem Eu nem sabia me maquiar direito Foi os meus primeiros pincéis E eu não tinha nada Eu comecei A ter pincéis Agora há pouco tempo Que eu comecei A comprar No Mercadão de Madureira Que lá é mais baratinho, né? E porque eu comecei A ganhar Tipo Esses pincéis Da Mariana Saad Gente Quando que eu teria Condições de comprar Pincéis Da Mariana Saad Querendo ou não É caro, né? Eu sei que o produto É bom É muito bom Esses pincéis dela Eu sou apaixonada Pelos pincéis dela Mas São caros E Eu não teria Condições de ter E Quem me deu Foi minha prima Luciene De presente de aniversário E Por isso que eu tenho É Os pincéis da Mariana Senão Eu acho que eu nunca ia ter Sério mesmo, gente É Não fique assim triste Se vocês não tiverem Condições Não tiverem Pincéis Porque eu também Não tinha E Hoje em dia Eu só tenho Porque eu ganho Tanto do meu namorado Que ele sempre Tá me dando As coisas De maquiagem De presente Quanto da Da minha prima Que ela sempre Me ajudou muito E E esses de sereia Que eu tenho Eu ganhei Da minha cunhada Então Praticamente Todos os meus pincéis Eu ganhei Entendeu? Tipo Porque se dependesse De De mim Eu só ia ter Os dois Que eu sempre tive Há anos atrás Ó Tá vendo Gente É bem Facinho Não tem Mistério Vem lavar os pincéis Eles ficam Novinho De novo Ó Limpinho Limpinho Ó Esses pincéis aqui Ó Que eu tô falando Da Mariana Sade Eu ganhei Todos eles No meu aniversário Que eu fiquei louca Nem acreditei Que Eu tava ganhando Os pincéis da Mariana Sério Eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Porque Eu gosto muito da Mariana Quem me acompanha Sabe Mas Os pincéis dela Aqui onde eu moro São muito caros Muito caros mesmo Tipo Um pincel desse daqui É tipo Vinte e pouco Quase trinta reais É E aí Eu não tinha condições Pra comprar, né Aí minha prima Me deu de presente De aniversário Fiquei muito feliz Sabe Aquelas questões assim Que tem preguiça Então Aí eu fico enrolando 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 Até chegar No momento Que não dá mais mesmo E aí Tem que lavar mesmo E aí Chegou esse momento E eu resolvi gravar Pra vocês Porque Até uma prima minha Ficou zoando Porque ela só tem um pincel Aí ela ficou me zoando Faz vídeo De como limpa Seus pincéis Porque eu preciso Lavar meus pincéis Em casa Sendo que ela só tem um pincel Ai gente Eu amo Sério Eu amo esse pincel Olha que fofo Pincel de sereia Eu amo esses pincéis Sereia Esses eu ganhei Da minha cunhada Tô falando pra vocês Que tudo eu ganho Meus primeiros pincéis Também Logo depois Desses dois Da Dylos Foi minha mãe Que me deu Minha mãe me deu Um kit de pincéis Que São esses daqui Vou mostrar pra vocês São O kit de pincéis Da Macrylan Foram também Os primeiros pincéis Que eu tive Na vida E tem tipo Muito tempo Foram esses daqui Da Macrylan Ai meu Cotovelo Esses daqui Da Macrylan Minha mãe me deu Um kit E eu coloquei Esses traços Pra ficar mais bonitinho Sabe Eu comprei Uma cartela De strasser Normal Que vem de papelaria E aí eu colei Eu vi no vídeo Da Jana Achei fofo E eu fiz também Esses que estão Sem os strass Da Macrylan Também Eu comprei lá No Mercador de Madureira Eu amo os pincéis Da Macrylan São muito bons Muito bons mesmo Sou apaixonada Agora Eu amo os pincéis Eu amo os pincéis 3 horas Aí agora Eu coloco Uma toalha Aqui Em cima Da cama E esfrego Assim Pra tirar Um pouco Do molhado Pronto Agora Lavei Lavei só Os que estavam Realmente Precisando Serem lavados E Agora Eles ficam Aqui Então foi isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje Se você gostou Não esquece De deixar o meu like Aqui embaixo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau